Música Meu lema Ei de vencer A vida é uma jornada Onde o enfraquecimento é covardia Ei de vencer Eu sinto nessa estrada Invencível vontade que me guia A toda essa caudal encapelada Ei de opor uma heróica rebeldia Porque trago minha alma encouraçada Para vencer galhar Essa porfia Ei de vencer Quem vive de ideais Não retrocede às bruscas investidas Das intempéries cegas e brutais Apoio-me nessa ânsia de querer E se a vida tivesse muitas vidas Eu haveria em todas De vencer Música 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 Música